Fala galera do canal Wesley em geral, galera hoje eu estou aqui para poder falar sobre esses novos integrantes da Bloodline E eu trouxe alguém aqui que conhece eles muito bem, afinal de contas acompanhou aí um pouco da carreira deles Já que eles fizeram durante um tempo parte aí de outras companhias, dentre elas carreira no Japão Estou falando aí do Tamatonga e do Tangaloa E quem vai falar deles para a gente hoje vai ser o Cauê do canal NJPW Brasil, fala aí Cauê E aí galera, como é que vocês estão? É galera, hoje a gente vai falar um pouco desses primos, bem entre aspas né, do Roman Reigns e da Bloodline Tamatonga e Tangaloa, a dupla da Guerrilhas of Destiny né, que para mim nunca me empolgou em nada O Tangaloa para mim é uma aberração no ringue, o Tamatonga ainda se soma A gente vai falar um pouco deles aí para a galera que não conhece né, a galera mais que assiste mais do WWE Eles são figurinhas bem conhecidas aí da NJPW, principalmente o Tamatonga né Então, realmente a maioria não conhecia o Tamatonga e eu acho que a maioria esmagadora não conhecia o Tangaloa né Mesmo que finjam aí que, nossa meu Deus, olha eles chegaram na WWE, tem gente que grava até react disso Como é, ninguém sabia quem eram esses malucos Então é, só para entender Cauê, eles são irmãos mesmo? É, são irmãos Irmãos de sangue mesmo, é um pai e é uma mãe É Certeza, a mãe deles não pulou a cerca? É, eu já não sei né, tem que perguntar para o Raku, para o pai dele Mas então, eles... Aliás, quem que é o mais velho aí, você sabe? Cara, se eu não me engano O Tangaloa ele tem 41 anos Agora o Tamatonga... É, ele já é velho cara, esse cara não é novo não Agora o Tamatonga Tamatonga ele... Tamatonga Será que tem a mesma idade? Tem a mesma idade É, a mesma idade É, 41 anos Será que são gênios, a gente não sabe? Bem provável né, eles se parecem bastante É, nossa Então ó, nós já tivemos Jimmy J Agora temos o Tamatonga junto com o Tangaloa Eles são irmãos E pelo que eu entendi, eles não são de Samoa É uma outra ilha que parece Samoa É algo assim né É, a ilha de Tonga né Esse nome dos caras, é Tamatonga e Tangaloa Bem criativo né Ilha de Tonga Eu nunca tinha ouvido falar dessa ilha de Tonga É, é bem maluco mesmo Bom, antes da gente entrar nesse negócio aí De eles entrem na Bloodline E as razões de supostamente isso ter acontecido É, explica aí pra gente Como que é a carreira do Tamatonga aí Pelo que eu sei ele tem Uma certa relação com Os próprios Bullet Clubs The Clubs da vida Explica aí pra gente o Tamatonga É, o Tamatonga Ele é um dos mesmos fundadores do Bullet Club né Desde quando O Bellor criou a Stable Ele já tava lá Ele e o O primo dele né Tem um primo dele também Mas isso aí já tá velho Acho que a WWE não vai querer ele não Porque no caso é o Bad Look Fale né Aí Nessa carreira dele aí Ele ganhou bastante títulos de duplas né Onde ele mais brilhou Junto com o irmão dele O Tangaloa Ele foi expulso do Bullet Club Na era do Joe White Joe White expulsou ele né Joe White colocou ele pra correr Eles tiveram uma rivalidade lá com o Joe White Aí ele ainda ganhou o título Título de Midi Card O Never Não faz muita coisa grande na carreira dele assim não A carreira dele é bem Bem mais ou menos Ele é bem um Midi Cardzão sabe Quando alguém precisa elevar Coloca pra lutar com ele Pra Elevar o talento Entendi Entendi E as conquistas dele Ele chegou a ganhar Alguns dos títulos principais ali Na New Japan Pro West Ou em algum outro lugar Cara ele ganhou O Never né Que é um título tradicional de Midi Card Ele ganhou esse título E Ganhou o título de Tags Ganhou sete vezes o título de Tags né É um dos que mais ganhou lá E quem que era o parceiro dele? Era o próprio irmão dele ou era outro? É o Tangaloa 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 era parceiro dele Entendi Ah o Dino de Anuso né Só que menos talentosos É E menos midiáticos aí E no caso aí dele Ele Você acha ele um lutador Qual nota de 0 a 10? O Tamatonga Eu dou um 6 Tamatonga é um 6 Pra ele estar bom 6, 6 É Bom Dá pra trabalhar com ele então E o nosso querido Tangaloa O que que ele é Além de irmão do Tamatonga Como que é a carreira dele aí O sucesso dela? Não Nada Ele é o irmão do Tamatonga Ele tem carreira É isso Ó ele ganhou O título de Trios também né Ele ganhou lá com O Bad Look Fallen E o próprio Tamatonga também Ganhou também uma vez com O Taiji Jimori E o título de Tech Só tem isso também É É um cara bem E lutando Ele é inferior ao irmão dele Nossa cara O Tangaloa é uma aberração Cara É Nível Nível Mahal O Mahal é melhor Ô louco Ai Complicou É Bom O Solo Sikoa Vou pegar ele como comparação Já que agora os três estão juntos O Solo Sikoa luta mais que eles? Cara eu acho que ele dá uma luta boa com o Tamatonga Tamatonga e o Solo Sikoa Eu acho que tem o mesmo nível Entendi É Então Tá aí uma mini explicação galera De quem são esses dois caras né Agora Cauê Eu lembro que o Tamatonga Ele já tava já especulado pra vir pra WWE E aí até Teve uma Um período aí Eu acho que dois meses atrás Que o The Club chegou a aparecer na NXT E aí deu a entender que Olha Talvez eles mandem o Gallows O Anderson pra NXT O próprio AJ Styles Quem sabe E O Tamatonga Que tá chegando na WWE Muito provavelmente Possa ser mandado pra lá Afinal de contas É um cara desconhecido Então Não faz sentido jogar ele pro main roster E aí eles montem ali um The Club né Mais uma vez Eles tentam fazer o The Club Ter alguma relevância Aí eu te pergunto Por que que Em vez de eles fazerem isso Eles resolveram Meter o Tamatonga na Bloodline Cara Você consegue explicar? Não tem explicação É o Triple H Fazendo burrice né É isso cara Porque Esse cara ele tem O AJ Styles Tem o Finn Belo Dois líderes do Bullet Club né Aí tem os Good Brothers né Luke Gellas e Carl Anderson Carl Anderson que por sinal Foi líder do Bullet Club também Muita gente esquece isso Uma coisa engraçada que eu vejo É o Cody Rhodes né Ele fala que ele é o líder Que ele já foi líder do Bullet Club Ele nunca foi líder do Bullet Club Cody Rhodes ele mente na cara dura Ele nunca foi líder do Bullet Club Ele nunca foi líder do Bullet Club Era o Kenny Omega naquela época Tanto que quando O Cody Rhodes ele tenta crescer muito Kenny Omega vai lá e dá uma surra nele Exatamente É Bom se bem que o Cody Rhodes é político né Então Ele inventa umas coisas Só pra se promover mesmo É Cara Então Aí mandou ele pra Bloodline Quando ele foi pra Bloodline Eu pensei assim Ah ele é samuano também né Eu já sabia já Aí eu leio os comentários Não ele não é de Samoa Ele é de uma ilha Da ilha de Tonga É uma ilha que parece Samoa né Então assim Eles são meio que É Países primos Ilhas primas Mas eles não são parentes de verdade Aí Embolou tudo Porque se eles fossem ainda samuanos Mesmo não sendo É Da família do Roman Reigns Tudo bem Dá pra você relevar Por quê? Porque o próprio The Rock Não é primo do Roman de verdade né Nem os usam Eles são tipo Se fosse pra manter um grau Eles são quinto, sexto grau De parentes assim Então dá nem pra considerar Que eles são primos Primos Mas a gente meio que acredita Porque é samuano Se eles metessem um Samoa Joe ali Ok Mas um cara que nem é de Samoa Aí cara Ficou na cara Que a WWE só quer Sugar o máximo possível Da storyline Da Bloodline Mesmo que não tenha sentido Sabe Tipo Mano A gente precisa aproveitar Essa história Que é o que Vem Vendendo muito ultimamente Então Vamos inserir Tanto o Tamatonga Aí Se especulou De ter o filho do Maga Se ter o Zilafato E meteram o Tangaloa O Tangaloa Ninguém Tava esperando Não teve rumor de nada Ninguém falou de Tangaloa E aí Colocaram o Tangaloa É É incrível Cauê É uma burrice Nada grande Porque Podiam aproveitar Essa Essa briga Do Finn Bela Com o Daniel Priest Aí fazia O Finn Bela sair Do jeito que eu mendei Aí ele Refundava o Bullet Club Da WWE Tem os Good Brothers lá Que o AJ Styles O meu que chutou eles Aí colocava o Tamatonga Pô Vocês tem um Bullet Club lá Os membros fundador Exatamente Fazia uma guerra Bala pra fazer uma guerra Um survival Series O War Games Aí contra o Jack Mendei O Bullet Club Contra o Jack Mendei Sim, sim Com certeza Daria pra aproveitar Melhor o Bela Daria pra aproveitar Melhor o AJ Styles Daria pra aproveitar Melhor os Creed Brothers E o próprio Tamatonga E até o próprio Tangaloa Se bem que assim Eu não acho que Não precisava nem Contratar esse Tangaloa Na minha cabeça é isso Mas eles querem Investir na narrativa Na narrativa da Blue Line É O KDAW Contrate Eu reculeio Levo o reculeio Embora também Falou Fazer amizade O seguinte, Cauê Será que além de tudo Não vão botar o Tamatonga E o Tangaloa Pra ficarem extremamente Overs e protegidos No estilo Solo Sikoa Mesmo ali Do seu primeiro ano Justamente Pra poder fazer frente Nesse combate De times lá na frente Pra não ficar muito Tipo assim Caraca Mas tá na cara Que eles vão perder Então aí Fortalece eles Porque a gente ainda Pode estar vendo isso Então a Tonga E Tangaloa Ficando quase que Invictos É Eu duvido Cara Do jeito que tá As coisas aí Nessa nova Bloodline Eu não duvido não Os caras querem Proteger eles Pô cara Mas é Inacreditável Tangaloa Sendo protegido Na WWE Eu nunca pensei Que eu ia ver isso Na minha vida É coisa que eu não Veio e não acredita Nunca percebeu Fácil pra mim O Tangaloa Vai pra WWE E ele vai ser Protegido Ele vai ser Um dos mais Do rosto Eu não ia acreditar Esse cara é louco É O próprio Solo Sikoa Quando ele começou A ser protegido Desde que ele chegou No rosto principal Muito aí Ele se surpreendeu Também Porque tipo Mano Esse cara do nada Chegou aqui É o Terceiro irmão do Zuzo E de repente Ele tá mais protegido Que eles Eu não duvido Eu não duvido De eles fazendo Esse movimento Mas até entrando Nisso de Bloodline Uma teoria Que eu já falei Pra galera É de a galera Pensar assim O Solo Sikoa Tá tentando ser O novo líder Da Bloodline Mas na verdade Quem tá por trás Isso é o The Rock Tipo Depois até lá na frente Ele pode chegar e falar Roman Você só errou numa coisa Eu não sou o novo Chefe da tribo Ele que é Aí vem o The Rock E toma a frente E a guerra civil Vai aumentando O único problema De isso acontecer Se chama Cold Roads Porque o The Rock Falou Eu retorno Por causa do Cold Roads Primeiro ele teria Que resolver alguma coisa Com o Cold Roads Pra depois Ele querer mirar Na Bloodline Então assim Vai ser um retorno Vai ser um retorno Meio estranho Do The Rock Até Caso aconteça Virou uma salada Porque tem coisa legal Pra ele fazer Com a Bloodline Mas ao mesmo tempo Se ele for fazer coisa Com a Bloodline Ele vai furar Com o Cold Roads E aí é capaz Dos fãs ficarem reclamando E falou Não 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 Façam O The Rock Roma Porque o The Rock Tem uma história Pra finalizar Com o Cold Ele prometeu E aí de novo Ter movimento É Só assim Pra balancear também Porque Pô Jay Uso Hoje Do jeito que ele é over Sozinho Ganha do Tamatongo O Tangalo E o Solo Cicor Tinha feito O The Rock Pra balancear E o Pessoal não liga não A WWE A gente já não liga Pra manter Coerência Na nossa história não Esquece O povo esquece Que o The Rock Falou com o Cold Ele falou Que ia pegar ele O povo esquece Rapidinho Coloca ele Pra bater de frente Com o Roma E já era A WWE Não liga mais Para narrativa É Verdade É Aí até Seria um negócio Legal Até se No combate Do Survivor Series Um War Games Que geralmente é 4 contra 4 Pelo menos O The Rock Reforçasse o time Que aí Pô Caraca Tem The Rock Aí o Roma O Jimmy O Jay Teria que arrumar Um Outro parceiro É capaz de botar O Zen Que já fez Power W Liner Pronto Tá resolvido Eles vão botar O Zen E já era Então coloca O O filho do O Mago O povo está pensando Que ele pode se juntar Ao Solo Cicor Mas ele pode vir Ajudar o Roma É Poderia também Ser uma dessas opções Ele ser colocado Eu ia até falar Ele é muito novo Sem experiência Mas ele está nem aí Para isso Vai botando ali Se o cara Ele respira Em alguma ilha Que está perto De Samoa Nem Samoa Já é motivo Para poder Ser colocado Na Bloodline E eles investirem Em cima dessa storyline É o que eu estou falando Às vezes você sugar demais Você pode estragar Aquelas séries Que estão boas E de repente Você começa a estender Tantas temporadas Que termina De uma forma lixo Para mim Essa Bloodline Não empolga ninguém Essa nova Bloodline Eu não consigo me empolgar Em nada Eu estou rindo do Pip O Pip Ele Ele vê as postagens Da Bloodline Do Solo Cicor Ele começa a comentar Bravo Aí eu fico zoando Ele fala Tá vendo Você achou Que você derrubando O Roman Reigns Você ia vencer Cuidado com o que você deseja Agora você vai ter que lidar Com essa nova Bloodline Não tem Roman Mas tem Bloodline ainda Para você ter que engolir Toma aí Vocês que pediram Aquela do Roman Reigns Engulam essa Saudades do Roman Reigns Ainda bem que eu nunca Critiquei ele Sempre apoiei O chefe para ter Bom Eu acho que está resumido Para a galera Quem são esses novos membros Do Bloodline Ô Cauê Você acha que Tem chance de mais alguém Da New Japan Pro Wrestling Chegar na WWE Seja para entrar Para a Bloodline Ou para reforçar Esse grande NXT Que temos Cara o Riculeio O contrato dele Está acabando Em julho O contrato dele inspira Não sei se ele vai renovar E os irmãos dele Estão todos na WWE Bem capazes de ir para lá também Boa E o Ziggler Será que o Ziggler Agora que fez sua história Voltará para a empresa Não está muito cedo Não Ele parece que saiu Faz meio ano Já vai voltar E o Matt Riddle vazou O Matt Riddle Ele ainda está Na NJPW ainda Ele pegou o título Do Zack Sabre Mas ele ainda está lá Esse aí Não volta para a WWE Tão cedo não Mas está por lá Bom A New Japan Pro Wrestling Está com Está com o que tem de melhor Ali Ziggler Matt Riddle Vocês estão muito bem Vocês perderam Vários lutadores Mas Pegaram também Gente muito Muito fina Jack Perry Só cara Nada O Jack Perry Já foi para a Elite Os caras deram Jack Para nós Aí quando ele começou A se valorizar Pegaram de volta É o imperialismo Imperialismo americano Voltou com tudo Já era Bom Mas olha A Elite Eles conseguiram ferrar nós Só que a gente também Conseguiu ferrar você Nós pegamos o Ziggler E o Riddley Mandou para vocês Tomatonga e Tom Galua É verdade É o Ferrando Bom Mas eu acho que eles ainda Vai se dar bem Por causa do Faturbo Line Então o WWE vai lapidar eles E os fãs não estão nem aí Porque É aquilo Está envolvido ali Eles nem conhecem Mas já está empolgado Então Não tem muito segredo não É isso gente Eu espero que vocês tenham entendido Deixem os comentários de vocês Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal Do Kauê O NJPW Brasil Para conteúdos de Pro Wrestling Japonês Um abraço Até a próxima Falou Kauê Falou Zé Tchau Tchau